Cinco pessoas foram presas durante a operação da polícia contra a venda de anabolizantes. As prisões aconteceram aqui em Aracatuba e também no Paraná. A operação recebeu o nome de Narciso e contou com a participação de 200 policiais. As investigações começaram em março do ano passado, depois que dois homens foram presos vendendo anabolizantes aqui em Aracatuba. Com as prisões, a polícia descobriu uma rede de distribuição dos medicamentos em Foz do Iguaçu, no Paraná, de onde os anabolizantes eram trazidos e vendidos no interior de São Paulo. Funciona mais ou menos como tráfico de droga. Entra pela fronteira, Foz do Iguaçu, até outras fronteiras, e depois, quando chega em um determinado ponto, por exemplo, chega em Aracatuba, isso é distribuído na região de Aracatuba, chega em Rio Preto, é distribuído na região de Rio Preto. A operação foi realizada em 15 cidades do interior de São Paulo e uma do Paraná. 63 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Cinco pessoas foram presas em flagrante e, com elas, a polícia encontrou quase 800 frascos de medicamentos, entre anabolizantes e remédios abortivos, uma porção de maconha e tubos de lança-perfume. 22 celulares, 4 CPUs, 1 revólver, 1 rifle e 179 cartuchos de munição também foram apreendidos. Alguns suspeitos foram ouvidos e liberados pela polícia. Um deles conversou com a nossa equipe. Faço uso pessoal disso, porque eu acabei de terminar a minha faculdade, fiz educação física na Unesp e atuo na profissão e, acima de tudo, eu sou fisiculturista. Já fui campeão e uso só para melhorar a minha performance. Entre os presos estão os líderes da rede de distribuição em Foz do Iguaçu e Aracatuba. Todos vão responder pelo crime de venda e posse de medicamentos sem autorização e, se condenados pela justiça, podem ficar até 15 anos presos. Um crime que tem uma pena bastante elevada e as pessoas acham que estão fazendo uma coisa natural, vamos dizer assim. Na verdade, isso é um tráfico, é um crime que tem uma pena bastante elevada justamente por ser pernicioso, não só a saúde do indivíduo, como a saúde pública.